E o setor calçadista, que viveu uma crise no ano passado, com redução da produção e até demissões, já está reagindo. Em Birigui, as indústrias preparam os estoques na expectativa de bons negócios para a próxima francal, a maior feira de negócios direcionada ao setor calçadista. Quando chega a hora de comprar calçados para a molecada, é como se você quisesse dizer que a festa começou. É um corre-corre para lá, não para um segundo. A Mariana só tem cinco aninhos, mas já sabe o que quer e desfila com o sapato que mais gostou. Qual é a cor que você mais gosta no sapato? Rosa. Por quê? Eu sou princesa. Comprar sapatos é paixão nacional, mas aqui essa paixão vai muito além do consumismo. É coisa séria. Ainda mais que na cidade é referência em produção de calçado infantil. É claro que tem para adulto, mas o forte mesmo é para eles. E aí, serviu? 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 Quando chega a hora de comprar calçados para a molecada, é como se você quisesse dizer que a festa começou. É um corre-corre para lá, não para um segundo. A Mariana só tem cinco aninhos, mas já sabe o que quer e desfila com o sapato que mais gostou. Qual é a cor que você mais gosta no sapato? Rosa. Por quê? Eu sou princesa. Comprar sapatos é paixão nacional, mas aqui essa paixão vai muito além do consumismo. É coisa séria. Ainda mais que na cidade é referência em produção de calçado infantil. É claro que tem para adulto, mas o forte mesmo, ó, é para eles. E aí, serviu? Não, não tem problema. A gente troca. Tem várias opções aqui de sapato. As referências estão por toda parte. Olha o orelhão em forma de tênis. Não tem jeito. Pensou em calçados infantis? Birigui se destaca. E isso pode ser visto em números. Birigui é responsável por 52% da produção infantil nacional. São 350 fábricas que produzem por dia 250 mil pares de calçados. Nesta fábrica, 100 mil saem prontinhos todos os dias. A empresa já nasceu no calçado infantil justamente por isso. Por ser a cidade conhecida como a capital nacional do calçado infantil, capital da América Latina, como é divulgada também. Então, isso ajudou muito a empresa a ter nascido hoje em Birigui. Por isso que a gente está no mercado hoje, devido a esse conhecimento, né? Essa fama de Birigui ser um polo calçadista infantil. No ano passado, Birigui passou por um aperto. O município enfrentou uma grande crise e reflexo da economia nacional. As encomendas caíram e o mercado recuou. Mas este ano, a indústria calçadista alçou voos mais altos. Promessa de bons negócios pela frente. Hoje, nós trabalhamos em duas mãos, juntos, mãos dadas. Governo, nós, governo municipal e empresa. Tanto é que nós estamos indo para 50, né? 50 francal com um número enorme de empresas. Jamais isto. Nós estamos levando 45 empresas para essa francal. Isso é muito bom. Isso vai fortalecer o nosso polo industrial, logo, a empregabilidade. A boa notícia é que o setor vem apresentando melhoras. Tanto que voltou a contratar funcionários. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o balanço até agora foi positivo. Foram criadas 707 vagas. E pelo caminhar das notícias boas, a edição da Francal, a maior feira de expansão de negócios das indústrias de calçados, promete novidades que trarão para o mesmo espaço fabricantes e compradores. Nós temos uma expectativa que com o lançamento dos produtos agora na Francal, nós possamos agradar aos nossos clientes lojistas e, naturalmente, através dos lojistas, chegar aos nossos consumidores, que são aqueles que realmente vão dar sustentabilidade para a nossa empresa. Tudo isso em prol do quê? Em prol do consumidor, naturalmente, mas também da população local, da população regional, que pode trabalhar nas nossas fábricas. E, se Deus quiser, nós vamos poder voltar a dar bastante emprego, porque esse é o nosso maior intuito, porque entendemos que uma população feliz é uma população que também tem trabalho. E, se você quiser, nós vamos poder voltar a dar bastante emprego.